Bolsonaro viajando pelo país e inaugurando obras. Ao todo, vai inaugurar 33 delas. Mas o que eles não querem contar é que 25 dessas obras foram planejadas e construídas nos governos do PT. E também não contam que 18 obras correspondem ao setor rodoviário e já faziam parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, criado pelo governo do PT em 2007. Apenas uma delas começou na gestão do atual governo. Bolsonaro repete na presidência da República a mesma prática dos seus 28 anos como deputado quando apresentou apenas dois projetos. Bolsonaro não fez nada até agora, mas se apropria das obras planejadas pelos governos Lula e Dilma e vai fazer a inauguração delas como se fossem realizações do seu governo. Bolsonaro age como o chupim, aquele pássaro conhecido por colocar seus ovos nos ninhos de outras espécies de aves. No popular, é aquela pessoa que se beneficia dos feitos dos outros. O falso. O esperto. Não se deixe enganar. Essas obras, apenas inauguradas por Bolsonaro, têm o carimbo do PT. Nação do Crescimento. Ação do Crescimento. Ação do Crescimento. Tchau.